Pronto? Peraí. Salsichas! O que é isso? Não lembro o que aconteceu na última vez de comer salsichas. Se não fosse por mim, sabe-se lá o que teria acontecido, Marcelo. Tá bom, tá bom. Vamos voltar às nossas compras. Pronto? Tô, mas antes eu preciso ir ao banheiro. A fechadura está com defeito? Por que não consertam logo em vez de fazer uma placa tão elaborada? Fica aqui vigiando pra mim. Tá bom, tá bom. Eu vigio pra você. Mas depois vamos cantar a música das compras. Com certeza, maçã. Eu vou pegar o celular só pra me distrair. Não tem nada demais. O Cebola demora e não é da hora. A chave quebrou e a porta não fechou. Se alguém ali entrar, o Cebola vai olhar sim. Tá ocupado. Vai ser no beco. Cebola, anda logo. Já tô acabando. Isso, tu fez nada. Isso, nível 45. Você é um dos poucos jogadores do mundo que chegaram até aqui. Chega ao nível 50 para vencer o jogo. Carambolas. Salsichas. Eu vou me aproximar um pouco só pra sentir melhor o cheirinho das salsichas. Um. Falta muito aí, Cebola? Só mais uns níveis. Quer dizer, minutos. Eu vou ter que dar um pulinho lá. Oi, oi, oi. Uma salsicha só pra cheirar rápido, por favor. Tudo bem. Agora eu vou sentir o cheirinho dela, mas sem perder a compostura. Pode me dar outra, por favor. Não. Cada cliente só tem direito a uma. Você completou o nível 45. É... Oh, não. Parece que o seu celular não tem mais espaço. O quê? Selece algo pra continuar jogando. Ah, é só apagar as fotos bobas que eu tirei com o maçã. Deletar tudo? Sim. A senhora aceita uma salsicha? Ah, não dá. Estou de dieta. Quem sabe uma assim... Salsicha, moço? Por acaso, é orgânica? Não. Então manda pra cá. Gostaria de uma salsicha? Eu não consigo resistir a um petisquinho. Não conta pra minha esposa não, tá? Senhora, eu acho que seu disfarce... Espera aí um minuto. Ai... Eu sabia! Avisei que era uma salsicha por cliente. Tá proibido de comer salsichas aqui. Essas pessoas têm sorte. Salsicha. O rato também. Volta já aqui! Precisa se tratar. Você que precisa. Esmaga! Esmaga! Você completou nível 46. Ei! Parece que seu celular não tem mais espaço. Delete algo para continuar jogando. Eu vou apagar logo tudo que tá no meu celular. Deleta, deleta, deleta... Isso também. Ai, minha nossa! Foi mal, amigão! Fecha a porta, moço! Foi mal mesmo! Olá! É, olá pra você também. Vamos nos cumprimentar normalmente pra ignorar a vergonha que nós passamos ainda agora. É claro! Bom, muito prazer! Maçã! Você ficou de vigiar a porta pra mim! Maçã? As salsichas! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.